O chefe do grupo rebelde AM-23, Bertrand Bissoua, ordenou a todas as suas forças a cessação imediata das hostilidades contra o exército da República do Congo para facilitar as conversas de paz com Kampala suspensas há duas semanas. O cessar-fogo é anunciado poucas horas depois de o exército congolês lançar uma nova ofensiva contra as últimas posições dos rebeldes na província de Kivu do Norte. A República Democrática do Congo acusa frequentemente os vizinhos Rwanda e Uganda de apoiar os rebeldes nas suas ações para destabilizar a zona oriental historicamente conflituosa. Após o avanço das tropas na quinta-feira passada, o presidente da República Democrática do Congo deu um ultimato aos rebeldes para se desarmar involuntariamente.